Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhore Seu Inglês. Eu sou a professora Erika e, junto com o professor Newton, trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje vamos aprender alguns sinônimos para I know, I understand. Let's get started! I know, I understand significa eu sei, eu entendo. Repita os termos em inglês. Ok, of course, alright, fair enough, I see, if you like, I gotcha, I noticed, I understand, but I know what you mean, I take your point, I don't blame you. Magnificent! Espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembre-se de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Siga-nos também no Instagram, Facebook e nosso podcast Melhore Seu Inglês. Thanks for watching! Practice every day and until next time!